A Urbis, a tarifa, colocando os trabalhadores e os empresários da nossa cidade em uma situação de penúlia, porque ninguém suporta mais pagar R$ 3,70 para andar de ônibus, cuja obrigação seria do poder público até mesmo garantir gratuitamente o transporte para todos. Meu amigo Renato Adur, as suas palavras aqui na frente foram de entusiasmo a esses candidatos a vereador, a esses líderes, a esses formadores de opinião, que são pessoas que têm coração, são pessoas que amam Curitiba, são pessoas que querem ir à Câmara Municipal, não por vaidade, não para enriquecer, não por dinheiro fácil, mas querem ir à Câmara Municipal para dar a sua contribuição, o seu suor, em defesa desta cidade que está abandonada, desta cidade que está esquecida, desta cidade que tem vocação para ser a melhor capital do Brasil, e que nos últimos quatro anos, se viu largada, devido a uma gestão ineficiente, ineficaz, que inchou a máquina pública, que contratou 634 cargos em comissão, esta gestão que foi construída em cima de um projeto retrógrado e reacionário de poder, que graças a Deus começou a ser derrubado nos últimos dias, com o impeachment da Presidente da República e a cassação do senhor, Curitiba, Curitiba, não tem dono, existe um candidato que se refere à nossa cidade, como a minha Curitiba, ele diz, de boca cheia, a minha Curitiba, Curitiba, Curitiba não é dele, não senhor, Curitiba é do povo, Curitiba é do trabalhador, Curitiba é da dona de casa, Curitiba é do trabalhador, Curitiba é de todos nós, vejo com muita satisfação aqui, o Tota Braga, filho do ex-governador Neibraga, um dos homens mais ilustres que o Paraná já conheceu, sobrinho do ex-governador,